Agora, pessoal, participou, né, como vocês viram aí no vídeo anterior aí, a gente comem umas frutinhas aí, né, só que meu primo trouxe um mamão, ele disse que era lá do cemitério, e todo mundo tava com medo de comer, e não, que é isso, pô, a gente que é evangélico, que é crente, que Deus tá tomando conta da gente, nem o mal acontece, então isso é coisa que vem da nossa mente, não, porque eu não quero, porque é cemitério, não, isso é maracutaia, eu tirei um pedaço e comi, tô aqui, forte e firme, tá bom, se morreu, foi, se morreu, morreu o dia, agora só que Deus tomou conta, agora fica botando a sua mente, não, porque vai, vai menino, oxe, e a rima é do mamão? Mamão, mamão, eu comi, e acabou, morreu o boi, e já acusou, vai mano, vai tu, mano, vai Basti, faz tua rima aí, eu fui no cemitério, visitar o meu avô, chegando lá, tem uma teia de cocô, eita, engargou-se, é assim mesmo, vai falar aí, fui no cemitério, visitar o meu avô, chegando lá, nada se constatou, passando pelo pé de mamão, eu vi que não tinha nenhum problema, pensei nos meus amigos e nos meus primos, e essa foi a solução, é, é verdade, já almoçou?